Essa atitude aumenta 100 vezes a chance dele voltar com você. Eu sou Erika Rolim, psicoterapeuta e especialista em restauração de casamentos ou até mesmo de relacionamentos em geral, porque nós trabalhamos aqui, seja com namoro, com noivado, com pessoas que só estavam morando juntos, com casados, com separados ou até mesmo com pessoas divorciadas. As dicas que eu passo aqui, elas servem para todos os tipos de relacionamento. E acredite, tem pessoas que quando se separam, não querem nunca mais ver a outra pessoa. Isso acontece com você? Conta pra mim aqui nos comentários se o seu ex não quer te ver nem pintada de ouro. Eu sei que isso aconteceu comigo, isso aconteceu na minha história. E olha que eu me separei duas vezes do meu marido. Eu casei somente com uma pessoa, mas eu casei três vezes com ela. Que foi a primeira vez em 2015 e aí em 2016 renovamos os votos e logo em seguida pra 2017 nós acabamos passando por essa situação novamente. Tanto é que faz sete anos que nós estamos nessa missão. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2024 e nós estamos todo esse tempo ajudando pessoas. Tanto é que eu virei psicoterapeuta cristã de tantas pessoas me procurarem pra ajudá-las porque elas queriam entender o que eu tinha feito pra dar certo no meu casamento, sendo que o primeiro deserto foram nove meses e no segundo deserto nós levamos três meses pra que nós tivéssemos a restauração. Isso que o meu marido falava que não queria nem me ver pintada de ouro. Mas qual é a atitude que a gente pode ter pra aumentar a nossa chance de restauração? Bem, o outro ele não acredita nesse momento que você pode mudar, que você pode se transformar, que vocês podem voltar a ter uma história juntos. Isso porque da forma que acabou, vocês acabaram muito provavelmente com brigas ou com desgastes ou com problemas que vocês não conseguiram contornar. Então, o que você precisa é de um afastamento pra dar o respeito necessário, o famoso contato zero, mas não é o contato zero feito de qualquer forma. Tanto é que o doutor Jorge Rodrigues, que é um psiquiatra renomado no Brasil e que trabalha também com restauração de casamentos, ele mesmo fala que a única pessoa que aborda o contato zero da forma certa sou eu. E não é querendo me gabar ou nem nada nesse sentido, mas é que eu trabalho com princípios e fundamentos cristãos. O contato zero não é pra dar um gelo na outra pessoa e fazer chantagem emocional e nada do tipo. É pra deixar a poeira baixar, pra dar o respeito necessário que o outro precisa nesse momento. Porque imagina você ficar em cima da outra pessoa o tempo todo, desgastando a outra pessoa, incomodando, implorando, pedindo pra voltar. Não vai dar certo. Deixa a outra pessoa lá no cantinho dela. E a atitude que você precisa ter, depois de um período de contato zero, é enviar a carta de desculpas. O outro, ele não imagina que você possa baixar a bola, baixar o seu ego e simplesmente pedir perdão e não pedir pra voltar. A carta de desculpas não é uma carta de amor, ela é uma carta de perdão. Só que você tem que escrever de uma forma que você não gere gatilhos mentais negativos na outra pessoa. Porque se você ficar lá relembrando do passado, de todos os problemas, todos os erros que você cometeu, você vai acabar dando um tiro no pé. É por isso que dentro do Missão Casamento Restaurado, e o link tá aqui abaixo se você quiser participar, eu tenho nove modelos práticos de cartas de desculpas. Uma pra cada situação, pra quem tem filhos, pra quem tava num relacionamento curto, pra quem tava num relacionamento mais longo, pra quem, enfim, estava em diversas situações, ou até mesmo a carta que eu mandei pro meu marido. A carta fiel que eu mandei a ele, da mesma forma que eu escrevi, é o primeiro modelo prático. É o que mudou toda a nossa situação. E olha que o meu marido, na segunda separação, ele falou que realmente a gente já tinha provado que não dávamos mais certo juntos, e que o ideal era que a gente seguisse para o divórcio. E eu não aceitei, porque naqueles primeiros nove meses, naqueles meses onde eu passei de deserto, lutando, e que eu fui aprendendo que era possível ter restauração, eu sofri um monte pra chegar nessa segunda separação e eu desistir, eu não aceitei isso. Eu simplesmente lutei com todas as minhas forças, e eu peguei realmente tudo aquilo que tinha dado certo, e apliquei. E é por isso que foi até muito mais rápido, sendo que ele, minha sogra, minha irmã, todos já tinham falado, segue em frente, porque agora já deu, né? Vocês já provaram que não dão mais certo juntos. E acredite, nós tivemos a nossa restauração em três meses, e aqui hoje estamos para ajudar vocês também. Então não deixe de fazer a carta de desculpas, pra que você tenha a possibilidade de ter a tua restauração. Só que nesse meio tempo, além de você fazer o contato zero, escrever a carta de desculpas, invista também em você. Porque o outro precisa entender que você está mudando, e o outro precisa ver mudança em você. Se você quer um passo a passo, um guia organizado, com aulas práticas, do início ao fim, você pode vir fazer parte do Missão Casamento Restaurado, que está aqui abaixo. E também eu te convido a adquirir o e-book 30 dias de oração pelo marido, porque essas orações, elas alcançam muito fortemente o coração da outra pessoa. Tem pessoas que não sabem como orar, ou como lutar nesse deserto. Mas eu deixei pra você aqui o link abaixo, pra que você tenha acesso a esse material, se você precisa de um guia. Lembrando que o acesso a Jesus, o acesso a Deus, ele é gratuito. Você não precisa pagar nada por isso. Claro que o material que eu crio, assim como as bíblias que são vendidas nas livrarias, ou até mesmo livros, livros de autoajuda, ou livros de transformação, todos têm um custo. Então o meu trabalho e a minha equipe aqui têm um custo. É por isso que hoje, esse livro tem um custo pra você. Mas, se você quiser acessar Jesus, você não precisa pagar nada por isso. Você pode simplesmente ajoelhar e se conectar com o Pai. Agora, se você não sabe como fazer, e você precisa de um manualzinho, de um dia a dia, de como orar a cada dia pelo seu marido, eu te convido a clicar no link do e-book aqui abaixo. E se eu te ajudei com esse vídeo, conte pra mim aqui nos comentários, ou se de repente eu posso te ajudar com algum outro. Ah, e eu te peço também uma ajudinha. Deixe nos comentários sugestões do próximo vídeo, do que você gostaria que eu falasse aqui, para que eu possa trazer mais conteúdos diferentes pra você. Eu te espero no próximo vídeo, espero ter te ajudado aqui. Um beijão e até lá! Um beijão e até lá!